Música Estou na cidade de Feira de Santana e é óbvio que vamos visitar algumas feiras nessa cidade Vamos conhecer a Feira da Estação Nova, o Feira Guai e também um cartão postal que parece um disco voador Tudo isso em um voo rápido aqui na comunidade VDS Essa que é a sigla do meu projeto, Viver de Estoque Fotografia E nesse espaço, além de falar de fotografias, imagens aéreas, feiras de produtos populares como essas Também falo de arquitetura, construção, mobilidade urbana, cultura e tradição desse planeta onde eu moro Ai Maria, é coisa que se passa nessa comunidade, viu? E pra você entender a dinâmica desse canal, não é por nada não, viu jovem? Mas é melhor você se inscrever e ativar o sininho das notificações Assim você vai entender todo o processo dessa comunidade Se você não sabe, meu nome é Joa Souza, sou fotógrafo e eu viajo esse planeta produzindo imagens E dessas imagens eu costumo contar histórias Histórias como a da cidade de Feira de Santana Música Mas o negócio é o seguinte, estou no bairro do Tomba para documentar essa caixa d'água que mais parece um disco voador Esse reservatório foi construído na década de 80 e faz parte do sistema integrado de abastecimento de água de Feira de Santana Esse monumento que é um cartão postal da cidade, mas não está mais em operação E é justamente de Feira de Santana que esse vídeo vai falar hoje Essa aqui é a segunda maior cidade desse planeta, chamada Bahia E fica a cerca de 108 quilômetros distante de Salvador Feira tem uma população de 624.107 habitantes, segundo dados do IBGE A cidade que fica em um entroncamento rodoviário no encontro das rodovias federais BR-116 e BR-324 Isso faz com que Feira seja considerada um dos centros industriais, comerciais e logísticos do nosso país E não é fraca não, essa Feira de Santana, viu? Música Outra característica dessa cidade é ser bem plana Com essas imagens do cavalo do cão, você pode ver o horizonte ao fundo E só a título de informação, o cavalo do cão é esse meu drone da DJI Se você já é inscrito aqui no canal, já sabe de tudo isso Por falar nisso, você que não está inscrito, não paga nada para se inscrever Então venha com tudo para essa comunidade E você que é de Feira de Santana, comenta o vídeo e deixa o like para ajudar na divulgação do meu trabalho E não tem como falar de Feira de Santana sem mencionar o Feira Guai Esse que é o maior centro de comércio popular aqui da região Além de produtos eletrônicos importados, também tem vestuário, calçados, óculos, lanternas, camisas, ferramentas, celulares, máquinas fotográficas Ai Maria, tem coisa que vende nesse local Eu só queria ter um cartão de crédito com um limite bem substancial para botar pocando aqui nas compras Música No Feira Guai você encontra de tudo E se não tiver, o povo vai buscar para te vender São pequenos blocos de galerias apertadas e o movimento aqui é intenso É gente comprando, vendendo, é um sobe e desce retado Música Diz o povo que esse lugar surgiu na década de 80 Como opção para ambulantes que foram retirados do calçadão da Sales Barbosa E o negócio deu certo que virou referência atraindo visitantes de diversos municípios Aqui é um verdadeiro ponto turístico de Feira de Santana E não tem como sair daqui sem comprar nada não, viu Música Se você conhece esse local, comenta o vídeo E volta a frisar, se você é de Feira de Santana, comenta também E vocês sabem que eu leio e respondo a todos os comentários Então pode falar o que vocês quiserem que eu vou ler e vou responder E vai ser daquele jeito, não tem conversa mole Mas se quiser me contar um segredo, uma futrica, uma fofoca, um babado Se quiser fazer uma intriga, a Raimaria pense num sujeito que gosta de tomar parte da vida dos outros Mas tudo isso você me conta no Instagram Por lá você deu uma espiada nas minhas fotos, comenta também Me segue e por falar em fotos eu tenho é muita da nossa Bahia E se for fazer um projeto e precisar de um fotógrafo, me chama que eu vou Música Mas já estamos em outra feira aqui da cidade E dessa vez estamos na Feira da Estação Nova Essa feira acontece sempre aos domingos E tem de tudo, hortifrutis, farinha, grãos, folhais, beiju, tapioca, bolos e vários gêneros alimentícios e vestuários Essa parte é nesse galpão imenso Música Mas do lado de fora do galpão, onde você encontra de tudo um pouco Ferramentas, bicicletas, equipamentos novos, material de construção Armaria é coisa que vende nesse local E tem sempre aquele chorinho pra chegar no preço final do produto Aqui vem de tudo, o que você procurar você encontra Qualquer coisa que você imaginar, que você quer encontrar Pode vir aqui nessa feira que você encontra 15 reais as camisetas, é 15, é 15 Feira da Estação de Mato Falar uma coisa pra você Eu gosto muito desse tipo de comércio feito na rua, no boca a boca Agora não tem como não falar na falta de cuidado com esse local E é lixo amontoado por todo lado Deixa aqui meu puxão de orelha para a gestão municipal Vamos dar uma guaribada nesse terreno e organizar a área pessoal Desse jeito vocês enfraquecem a nossa amizade, né jovem? Música E essa é a cidade de Feira de Santana, nesse planeta chamado Bahia Esse planeta que eu amo tanto e tenho compromisso de documentar aqui na comunidade VDS Tá feito mais um registro dessa linda cidade plana e que não para de crescer E essa é a deixa pra você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações Para continuar acompanhando as minhas andanças e registros Espero que tenha gostado desse vídeo E tem duas maneiras de manifestar o seu gostei A primeira maneira é deixando um like e comentando o que achou Isso me ajuda na divulgação do meu canal E a segunda forma é deixando uma ajuda que vocês julgarem importante Para manter esse espaço em funcionamento Pode ser 2, 5 ou 10 reais Mas se quiser botar a Pocando e fazer uma oferta maior Aquela notinha de 50 ou de 100 que sobrou lá das compras do Feira Guai Manda pra cá que eu transformo em vídeos aqui pra nossa comunidade E pode ser por Pix, Paypal ou um valeu demais aqui no Youtube Só não deixe a minha voz se calar que meu compromisso de documentar esse planeta será mantido Mas tá feito esse trabalho de mostrar o Feira Guai A Feira da Estação Nova e essa vista aérea dessa cidade linda E eu vou ficando por aqui contando as minhas histórias através das imagens que eu faço E se Deus quiser a gente se vê é no próximo vídeo E veja também a fábrica da Ford abandonada E que em breve será reativada por uma montadora de veículos elétricos Também veja a demolição do supermercado Extra Paralela Nesses vídeos sugeridos aí embaixo E aí E aí